Para esse vídeo vamos precisar dessas bandejinhas de isopor. Pode ser de qualquer formato, desde que você use todas no mesmo modelinho para esse trabalho, tá? E gesso, eu vou usar também o SOS gesso, esse hidrofugante para gesso e pigmentos, tá gente? Vamos preparar primeiro o SOS gesso. Vou colocar só um pouquinho. Um litro desse produto, pessoal, dá para 40 quilos de gesso e as suas peças ficarão impermeáveis, hidrofugadas e também elas ficaram livres, né? Da umidade do morro, super protegidas para áreas internas e externas. Muito bacana, né? Coloquei aí um pouquinho de pigmento vermelho, um pouquinho marrom e vamos misturar. Mas claro, você pode fazer tudo branquinho. Agora, vamos pegar as forminhas, posicionar e vamos enchê-las, tá? Essas aqui eu quero elas marmorizadas, então, eu vou colocar primeiro essa cor embaixo e depois eu venho com a outra branquinha em cima. Então, ela vai ficar marmorizada. Só para dar um exemplo para vocês. Eu gostaria de te convidar para conhecer um canal incrível, Dicas do Fazole. Vai lá conhecer, se inscreve, porque o cara é fera em artesanato, em dicas em geral. Você vai gostar muito do canal dele. Vai lá, se inscreve, comenta, diz que veio aqui do meu canal, tá bom? Te agradeço de coração. Vamos todos nos ajudar e assim cresce todo mundo junto. Olha só, gente. Estou derramando em cima e vamos deixar agora secar. Rapidinho seca. Já secou ali, elas já ficam soltinhas. Você vai usar a mesma bandejinha para fazer mais tijolinhos. Esse aqui são tijolinhos decorativos. Olha só que cores lindas que ficaram. E ficaram brilhantes também e hidrofugados. Eu fiz também os branquinhos. Olha só que graça. Eles pegaram um pouquinho da cor, né, do outro, mas ficou muito bonito. E ficaram assim protegidos da umidade do morfo, porque eu usei o SOS gesso. Agora, gente, para colar na parede, você vai precisar de uma boa cola. E essa daqui é a ideal. A C5000. Ela é ideal para você colar pedras e tijolos decorativos. Em áreas internas e externas. Não tem cheiro nenhum. Rende muito. E você pode pintar por cima depois que não tem problema nenhum, tá? Ela super cola. Na hora que você colocar aí na sua parede, já fica grudadinho. Mas dez minutinhos, ela seca totalmente. Olha só, pessoal, como eu coloquei os meus tijolinhos, tá? Alguns eu cortei no meio, para ficar aí bem bonitinho mesmo. E olha só como ficou. Aí, se você não quiser deixar assim nessa cor, como eu fiz aqui, você pode pintar por cima depois, se você quiser. Eu vou pintar os meus para mostrar para vocês. Eu estou usando a cola da Transfix Hobby Art. A pinta tudo. Uma de mão só. Não precisa de prime. Você cobre toda a superfície. Tem várias cores e fica incrível. Olha só que cor linda. Essa daqui é a Sunshine. E você encontra todos os produtos que eu usei aqui, lá no site Escuto Veio. E recebo em qualquer lugar do Brasil, tá? São os produtos mais incríveis que eu já usei aqui no canal. E por isso eu indico para vocês sempre. Olha só que lindo que ficaram os meus tijolinhos. Mas, claro, você pode pintar com a tinta que você quiser. E também você pode usar os produtos que você desejar, tá bom? Gostou? Então curta e comente. Gostou? Gostou? Gostou?